Quem será agora, viu, B.A.? Adivinha quem é? Adivinha? Joel! Fala, piranha! Fala, Zé Curubu! Você tá muito lindo, hein? Caralho, você tem um computador melhor que o meu, cara! O computador da Apple! É, ué. Olha lá, abri aqui, ó. Caralho! Chega aqui, nós vamos fazer uma reunião. Cadê você? Tô aqui, ó. Temos aqui, ó, uma maquete. Eu tô apertando o botão igual eu rebusci com isso aqui. Maluco, o mapa do GTA, moleque! Que foda! Calma aí, não se empolga. Gostei que você é novo. Vamos fechar seu contrato aqui agora, demorou? Fechei, fechei, patrão. Tô tentando sentar na mesa aqui, ó. Caralho, cadê a ca... Apareceu, vai, vai. Senta, cachorra. Sentei, sentei, sentei. Tá vendo esses pontos vermelhos aqui na... Deixa eu... Sim, sim. Aqui é os pontos onde a gente tem que pegar os bagulhos, tá ligado? Contrabando, corpos e... Tá, entendi, entendi, entendi. Tá vendo esse oitão na minha mão, né? Que eu posso fazer um estrago com isso. Pode crer, pode crer. Senta aí. Pode ficar à vontade aí, se você quiser beber um uísque. Então tu vai aí que eu vou tomar cachaça. O cano foi quem botou pra nada a ver. Tá entendendo, né? Depois cê liga pra nós aí, tá ligado? Cê tá passando, cê tá mandando o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Lança o passinho do Romano. Já tem um carro esperando a gente lá na frente. Desce pro TR, ouviu? Desce pro TR. É a segunda opção. Pode crer. Burro. Tem que pegar o helicóptero, é esse mesmo? Não. Eu vim pro helicóptero, coitado. Não, mas não pega o helicóptero não. Bom, nós dois juntos. Ah, mas eu vim pro lado do helicóptero. Cadê? Onde é que eu entro agora? Fudeu, eu tô perdido. Pula aí de cima então com o paraquedas. Pega o paraquedas e pula de cima. Eu falei que era a segunda opção. Ah! Eu fui na segunda opção, animal. Ah, eu vou dar uma cabeçada no chão, moleque. Ai, meu pote. Tem paraquedas, não? Não, eu acabei de ver que não tem. Aham. Aham. Filha da puta, tá me matando aqui. Corre, tio. Tô indo aí. Tô indo aí. Não tô indo muito certo, não, mas tô indo aí. Vem pela esquerda aqui. Vem pela esquerda. Vem pela esquerda. Isso, isso. Eita porra, você é fuga mesmo, hein? Eita porra, você é fuga mesmo, hein? Não dá pra ver porra nenhuma. Moço, você tá sério, miserável. Tira esse óculos, tá dirigindo a noite, óculos. Eita porra, que merda é essa, viado? Maconha. Caralho, tem policia pra caralho. Falta um, falta um, falta um. Esse eu pego, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Vou pegar. Pega uma caixa. Matei, 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 matei. Pega uma caixa. Cadê a caixa, cadê a caixa? Aqui, ó. Bora. Pega a caixa aí, Igor, porra. Como é que pega essa merda? Ah, acho que... Não, pera aí, deixa eu pegar. Eita. Pega, passa em cima dela, Igor. Eu passei aqui. Fudeu. Bora que os canas tá vindo. Bora que os canas tá vindo. Depois não volta. Igor, os canas tá vindo. O carro tá ali, o carro tá ali, animal. Tá aqui. Vem, 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 rápido, vem, rápido. Vai, 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 vai. Não dá fogo nos canas, meu. Eu mostro que tu é bom nessa porra, então, caralho. Coloca a música de Veloz Furiosa aí no editor. Música de Veloz Furiosa aí no editor. Que merda, hein? Caralho, que foda, viado. Tô dirigindo bem pra caramba a primeira pessoa, mano. Tô tipo... Tô vendo. Tá dirigindo. Tá dirigindo maravilhosamente maravilhoso. Esquice a polícia. Esquice a polícia, vou... Não, pra aí não. Tem polícia em cima, animal. Burro pra cacete. Caralho, tá... Tá descendo bem do bagulho ali. Aí, boa, boa. Opa. Ah, não. A outra tá lá ainda. A outra tá lá ainda. Tá aqui. Vai lá que eu dou cobertura. Aí, cai. Morri. Porra. Não, você se jogou, boa. O cara te matou, Igor. Da onde que esse cara surgiu? Filha da puta. Vai atropelar a tua mãe, cachorro. Pegar meu carro aqui nisso. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou sair aqui na pesquinhadeira do boi, mano. Corno aqui, ó. Esse corno aqui, ó. Ah, mano. O cara não os mata. Mas eu matei ele. Eu matei ele. Eu dei um headshot nele. O cara tá desesperado comigo aqui. Eu dei um headshot lindo nele. Me pega aqui, me pega aqui. Matei um aqui, ó. Matei um aqui. Eita, não morre. Larga o dedo, riquizão. Aí, eu não para que eu daqui, ó. Morreu. Filha da puta, me largou. Bora dar fuga, bora dar fuga, bora dar fuga. Fuga, 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 fuga. Ó, você vê que eu tô pilotando bem, ó. Não bate eita, ô. Ah, piloto bom, hein. Tem necessidade. Ó, eu tô me dirigindo na mão certa. Os caras que tão viram na contramão, mano. A culpa não é minha, não. Nada, a gente tá na mão certa, pô. A gente tá mais certo que eles. Claro, é, ó. Morreu tudo, hein. Vamos chegar aqui como quem não quer nada. Desci, desci. Tô na cobertura, tô na cobertura. Pega a caixa, pega a caixa. Você negou? Peguei, peguei. Nada, nada. Vamos dar o fora daqui. Ah, mano. Eu sei porque você não tava conseguindo pegar. Por quê? Eu tenho que te convidar de novo, mano, pro meu bagulho. Que loucura. Chegamos na Avenida Brasil, aí. Pra fuder com todo mundo. Vamos furar um pneuzinho aqui. Eu não tenho nada. Eu tô sem porta, caralho. Eu vou cair aqui no fóssil aqui, ó. Não, pera aí. Eu tava olhando pra você e aconteceu uma tragédia aqui. Eu já olhei quando eu tô sem porta. Nós podemos deixar aquele... Eita, tem uns caras lá. Tem mesmo? Tem. Vai tomar no pote, mano. Não, chegamos, 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 chegamos. Dá cobertura, cobertura, cobertura. Deixa eu descer. Aí, boa, boa, boa. Fala, fala, entreguei. Ninguém tá aqui. Tem um maluco aqui, tem um maluco aqui que vai sair o ar. Tem um maluco aqui que vai sair o ar. Entregamos a carga. Cadê, cadê, cadê? Entregamos, ó. Entregamos. Caralho, você não sabe o que eu tô fazendo, viado? Ai, meu Deus. Eu tô apertando R3 aqui pra virar arma igual no Revolve 6. Que coisa absurda. É tudo burrice. Pra gente marcar outro rolê, tá ligado? Outro contrabanda. Pode crer, pode crer. Cadê você? Tô aqui, tô aqui, patrão. Aqui, ó. Fala, chefe. Aí, mano. Valeu aí. Nóis, é nóis, é nóis. Tô mandando virar pro outro lado aqui. Tá vendo esse aqui que tá no seu peito, mano? Você tem que honrar. É nóis, é nóis. Tem que honrar essa arma que tá no seu peito. Então já, eu vou lá. Falou. Valeu, 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 patrão. Vou por aqui também. É nóis. Vou por aqui também. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Valeu todo mundo que assistiu. Dá um like aí se você gostou. Dá um like porque, ó, ó, dá trabalho pra fazer. O Rickzão gravou a tela dele. Se você quer ver a edição dele como ficou, o link tá na descrição. O link do canal do Rickzão. Cada um vai editar da sua forma, né? Eu não sei como é que ele vai editar dele. Então eu editei na minha visão aqui como é que foi. A minha visão é editada, tá? E ele editou a dele lá. Vamos embora ver como ficou a dele. Eu vou conferir também. Só esperando ele postar, beleza? Então se inscreve no canal dele. Tá na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Se inscreve aqui também se você é novo, beleza? E se você quer mais desses vídeos assim, você comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto. Fui.